Começou agora, hoje é até seis e meia da manhã Um, dois, dois, dois... Esse piseiro tava demais com o seu menino Não tem como se fazer esse piseiro Esse piseiro se mora aí Esse piseiro tava demais com o seu menino Vai, vai no passinho Vai no passinho, moleque, bolinha Chamo, 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 chamo Alô, Jaizinho, Jaizinho chegou Vai, vai no passinho, moleque, bolinha Vai, vai no passinho, chamo, 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 chamo Ó, você que tá comprando ficha Aí, ó, aqui também vende ficha de cerveja aqui, ó Viu? Aqui no palco tem ficha de cerveja pra vender aqui também no palco, ó Pode vir pra cá, papai Bora dançar forró, cachorro Ó, tem que ter, tem que ter, tem que ter, moleque É pra dançar a carradinho do jeito que a gente quer Tem que ter, tem que ter, moleque É pra dançar a carradinho do jeito que a gente quer Tem que ter, tem que ter, moleque É pra dançar a carradinho do jeito que a gente quer É pra dançar a carradinho do jeito que a gente quer Simbora aí, ó o balancê É o nome dela, é Cris Segura a verdade, o seu bombeiro do concílio Segura a verdade, ó, segura Tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher Tem que ter, tem que ter mulher É pra dançar a garrar de um do jeito que a gente quer Tem que ter, tem que ter mulher É pra dançar a garrar de um do jeito que a gente quer O delejais e Ó, segura a verdade, a verdade, a raiva A tampa a russa Simbora aí Segura a verdade, a verdade, vai Segura a verdade, a verdade, a raiva Segura a verdade, a verdade, deixa comigo Bora aí, tem que ter, tem que ter mulher É pra dançar a garrar de um do jeito que a gente quer Tem que ter, tem que ter mulher É pra dançar a garrar de um do jeito que a gente quer É festa bonita, aê Bora, jazinho Tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher Alô, patreza Segura a verdade, a verdade, vai Segura a verdade, a verdade, vai Segura o beradinho, beradinho, vai Segura o beradinho, beradinho, vai Simbora no forró Olha a pancada, seu bebinho Simbora aí Tiquitê, 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 moleque É pra dançar agarrar Tiquitê, 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 moleque É pra dançar agarrar, de um, dois, 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 três, dois, dois, três Simbora Quando a dor vai, cozinha, festa na rosa Se bora aí Olha, segura a beiradinha, beiradinha, vai Segura a beiradinha, beiradinha, vai Segura a beiradinha, beiradinha, vai Tome forró, vai, vai Olha, segura a beiradinha, 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 vai Segura, beiradinha, beiradinha, vai Segura, beiradinha, segura Tô te conhecendo, tô te lendo, tô te lendo Olha a pancada do piseiro, vai, vai, vai E o forró começou Alô, só minha amiga, show, tá lá na rua do Mariano Segura a beiradinha, beiradinha, vai Segura no piseiro Fiquem, 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 mole Olha essa largaria, do jeito que j Sê quer Fiquem, 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 mole Olha essa largaria, fique due Viu Richard Fiquem, 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 mole Pra dançar agarradinho do jeito que a gente quer Segura a beiradinha, beiradinha, vai Segura a beiradinha, beiradinha, vai Segura a beiradinha, beiradinha, vai Segura a beiradinha Se embora no pise E tem que ter, tem que ter, tem que ter, moleque Já já tem, vamos, Mariano Tem que ter, tem que ter, tem que ter, moleque Pra dançar agarradinho, bora dona Cuxa, dança também Dança, dona Cuxa Alô, Cacila, bota uma peça Vamos pra dançar, forró Mais um sucesso, eu quero ver Tchau, ô safoneiro Vai, vai Passa pra que vem o fim da mãe Se embora que a galera quer dançar Segura aí, não deixa ninguém parar Essa é Passa pra que vem o fim da mãe Se embora que a galera quer dançar Segura aí, não deixa ninguém parar O cotinho chegou Agora Se embora que vem o fim da mãe Que vem o fim da mãe Se embora que vem o fim da mãe Se embora que vem o fim da mãe Vai Agora desce, eu desce Agora desce, o meu forte Embora eu quero ouvir Vai, 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 vai Toma nos peitos, Gadeba Gadeba tá de oi Tá de oi, hein Gadeba tá de oi Mostra pra que rei o filho Tô te lendo, viu Embora a galera calça preta Se mora aí, não deixa ninguém mara Força fuleiro A sobra que rei o filho da mãe Eita festa bonita O Zé Alpiceiro Novo e o Vão Mariano Carretinha treme, treme do Zé Aldo Corpo Nosso vereador Agora desce Em breve no bar do Zé da Rosa E o Vão Mariano O Zé Alpiceiro Novo e o Carretinha treme Em breve, em breve O meu forró Agora desce Marcos Zé Alpiceiro E dança, amiguinas, dança, rapaz Se mora aí Eu dança Eu dança E dança O meu forró Bota mais um sucesso É a Cleide do Botinho Sim, ó, só E é Piseiro 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 É piseiro, é piseiro Simbora aí, vai Marana trabalhosa, aí É piseiro, é piseiro, é piseiro Bora, Maia É piseiro, é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro, piseiro Festa na roça é bonita 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 Em todo lugar É piseiro, é piseiro Ozeal Festa na Roça no Instagram Lá no Instagram, Ozeal Festa na Roça Vai lá, vai lá, vai lá Menino, tchau Tome o forró Simbora, vai Olha o forró aí Forró só presta assim Deixa eu ver que a da morena é bom demais Forró só presta assim Eu não embalo não Forró só presta assim Eu não embalo não Eu não embalo não Para белica Tome o forró Se eu ver que a da morena é bom demais Forró só presta assim Forró só presta assim Até eu ver que a tela não Tome o forró Agora marca os eventos aí, simbora! Caçula, bota peças! Mas é a piseira do rosto! Forró só presta, sim! É do Imbala da Morena é banimá! Forró só presta, sim! Simbora! Vá! Forró só presta, sim! É do Imbala da Morena é banimá! Forró só presta, sim! Da Imbala da Morena é banimá! Forró só presta, sim! É do Imbala da Morena é banimá! Eu quero ouvir um balancê Bota mais um sucesso Vou levar você agora Eu vou levar você Pra comer lá em casa Você vai comer peixinho assado na braça Vou levar, vou comer você, viu? Vou levar, vou levar Peixinho assado Quer comer peixe assado? Eu vivo, peixe de todo tipo Tenho peixe do pobre Tenho peixe do rei Tenho peixe magro Um monte, um cheio de manhã Às vezes eu vou deixar Comer só a pirô Vou levar você Pra comer lá em casa Você vai comer peixinho assado na braça Vou levar você É pra comer lá em casa Você vai fazer a piseira Não chama que é piseira Quem quer comer peixinho assado? Eu tô levando pra comer lá em casa Eu vou levar você Eu vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peixinho assado na braça Eu vou levar você pra comer lá em casa Calma no forró Eu tenho um riveiro Peixe de todo tipo Tenho peixe do pobre Tenho alô Marlene Bonito frio alô Marlene Tenho peixe de manhã Mas nesse eu vou deixar E vou comer só a pirô Vou levar você Pra comer lá em casa Eu vou levar você É pra comer lá em casa Você vai comer peixinho assado na braça Bota mais sucesso aí A solteira não chegou 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 E vem, vem, vem E vem comigo dançar E vem, vem, vem E vem comigo dançar E vem, vem E vem comigo dançar E vem, vem, vem A solteira, a solteira A solteira não chegou Quando ela chega na festa Enche pra lá uma dança Com esse seu recadado Canal do Maia tá botando é pra furar Quando ela chega na festa Enche pra lá uma dança Ozeal, festa da roça, se bora aí Mas o cu, meu coração Vai, vai, vai E vem, vem, vem Se bora aí, bora pro do bolo É a misera E vem, vem O vado pro Atreza, festa bonita Ozeal, piseira, não vai Se bora no maio Eu vou parar pra anunciar A galera da casca de coco chegou E vem, vem, vem E vem, vem E vem, vem E vindo se, vem dançar E vem, vem E vem, vem Obrigado.